Olá pessoal da TV Demococa, estou aqui para cumprir uma promessa que fiz para a Cida há uns meses atrás, quando estive ao vivo com ela no programa, de trazer para você uma palestra, falando um pouquinho, te dando algumas dicas importantes nesse momento de pandemia, nesse momento aonde estamos enfrentando grandes dificuldades. Nunca foi tão importante se preparar, nunca foi tão importante levantar a cabeça, olhar para frente, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios que estamos enfrentando, é necessário agora a gente caminhar, é necessário agora, buscar ajuda, é necessário agora, levantar a cabeça e enxergar as possibilidades que esse mercado está abrindo. Existe o lado negativo desse momento que estamos vivendo, mas é claro, dependendo da forma que você encara os problemas, vai determinar o tempo que você vai permanecer nele. Por isso estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com você a respeito de metas, a respeito de sonhos. É impossível o ser humano viver sem metas e sem sonhos. Sonhos e metas nos mantêm vivos, sonhos e metas nos faz com que nós olhamos para frente. Tem uma pesquisa que fizeram no campo de Auschwitz, campo de concentração lá na Alemanha, quando encerrou, fechou o campo de concentração e algumas pessoas não foram executadas e aí fizeram uma pesquisa com essas pessoas para entender o que que aconteceu naquele momento, porque essas pessoas não foram executadas e todas elas, todas as pessoas que chegavam no lote de prisioneiros, muitos eram executados, muitos eram exterminados como aconteceu e algumas pessoas ficavam e no final conseguiram ser libertada quando acabou a guerra. E aí nessa pesquisa fizeram entenderam que todas as pessoas que ficaram, todas as pessoas que permaneceram, foram pessoas que tinham sonhos e metas ainda a ser realizado. Por que que eu tô falando isso pra você? Por que 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 eu estou, eu acho tão importante esse tema? Porque são os sonhos e as metas que nos mantêm vivos. Uma pessoa que não sonha é uma pessoa que vive somente, uma pessoa que tem sonho, uma pessoa que tem metas, uma pessoa que tem objetivos, uma pessoa que é positiva, uma pessoa que acredita que pode ser diferente a sua vida. Essa pessoa com certeza vai alcançar os seus objetivos. E mais que nunca, agora é importante nós acreditarmos nos nossos sonhos. Nós estabelecemos nossas metas e partir pra cima delas. É importante você entender que quando nós temos umas metas e sonhos muito bem definidos, criamos ações, criamos ações para correr atrás, para ir buscar essas metas e esses sonhos, nós conseguimos. Todos os grandes realizadores, todas as pessoas que fizeram sucesso na vida pessoal, na vida profissional, em todas as áreas, foram pessoas que acreditaram no seu potencial. E por isso eu estou aqui hoje para falar para você um pouquinho sobre sonhos e metas. E aí eu começo com uma pergunta, qual é o seu sonho? Quais são as suas metas? Ah Eduardo, mas diante de um momento que estamos vivendo agora, eu nem estou sonhando mais, eu não tenho metas. Deixa eu falar algo muito importante para você. Não importa o momento que nós estamos vivendo. Não importa a circunstância do que está acontecendo. O que é importante? A gente nunca perder o nosso foco. Nunca perdemos as nossas metas, os nossos objetivos. É isso que nos mantém vivos. É isso que vai fazer com que nós levantamos de manhã e vamos buscar esses objetivos, mesmo diante de tudo o que está acontecendo. Quantas pessoas estão perdendo vidas nesse momento, nesses meses que passaram. Não, mas o que é mais importante é você acreditar que é possível você buscar, você correr atrás dos seus sonhos e das suas metas. E aí a pergunta que eu deixo para você refletir, muitas pessoas que quando vêm pedir conselho, quando vêm conversar sobre alguma dificuldade, a primeira pergunta que eu faço para ela é falar, qual é o seu sonho? Quais são as suas metas? E paz, sim, a maioria das pessoas para e fica pensando e não consegue definir naquele momento qual é o seu sonho, quais são as suas metas. Fique numa dúvida, porque a maioria das vezes nós não paramos e pensamos. Nós não investimos um tempo e definimos isso com muita clareza. As pessoas que definem suas metas com clareza, com convicção, com certeza, todas elas alcançam, pode ter certeza absoluta. E aí, como que estão os seus objetivos? Como estão as suas metas? Como estão os seus... Você acreditar nesse momento? E o que eu falo sempre, o que é importante nesse momento? Nós não podemos nos contaminar com as más notícias. Pessoas que estão contaminadas com sua mente carregada de notícias negativas, não conseguem sonhar. Porque acaba se deprimindo, acaba se perdendo o seu sonho ao longo da sua caminhada, porque dá ouvidos para uma realidade que existe sim, mas que é impossível a gente fazer qualquer coisa que possa mudar essa realidade. É claro que você pode ficar em casa, você pode evitar de se contaminar com o coronavírus e transmitir isso para sua família. Isso é importante. Mas, fora disso, nós temos que brindar a nossa mente, nossos ouvidos, não podemos nos contaminar. O mundo, as notícias sensacionalistas, tem por objetivo nos roubar esses sonhos. Muito cuidado. Comece a pensar a partir de hoje. Comece a pensar a partir de agora. O que eu estou fazendo para buscar a minha vontade, o meu sonho, a minha realidade? Será que eu não estou sendo conduzido ou eu estou conduzindo a minha vida? Será que eu não estou sendo manipulado ou eu estou no comando? Ou eu estou na minha vontade, na minha convicção de realizar aquilo que é necessário fazer? E aí, como que está o seu sonho? Como que estão as suas metas? Como você tem buscado? Você sabe qual é? Você já definiu isso com muita clareza? Aliás, o que nós orientamos em todos os momentos, todos os anos, né? E você pode fazer a sua meta para 5, para 10, para 15 anos, mas todo ano é importante você rever essa meta, saber qual é a meta, qual é a estratégia que você vai fazer para poder chegar lá. O que eu vou fazer nesse momento para buscar esses objetivos? O que eu vou fazer nesse momento de novo? Porque o que nós fazíamos até um tempo atrás não vale mais para hoje. O nosso resultado de hoje é fruto de algo que nós fizemos há alguns meses ou alguns anos atrás. E o nosso resultado futuro será aquilo que nós fazemos hoje, aquilo que nós vamos realizar hoje. Aí eu te pergunto para você, se você não está feliz com os seus resultados, se você não está contente com aquilo que você está vivendo, quais são as estratégias para você mudar a sua realidade? O que você tem feito para mudar a sua realidade? Ah Eduardo, mas está muito difícil, está tudo difícil. Sempre foi difícil, nunca foi diferente. É difícil você ter sucesso, é difícil você buscar as oportunidades. E é claro que vai ficar muito mais difícil para quem não estiver preparado, para quem não tiver objetivo, para quem não tiver metas, para quem não tiver sonho, para quem não acreditar que é possível você buscar esses objetivos de uma forma assertiva. E aí? O que você tem feito? Quais são as estratégias? Como você tem se preparado para esse momento? O que você tem feito de novo? Qual o novo caminho que você tem percorrido? Como você pode definir essas metas? Como você pode definir seus objetivos? Como você pode fazer com que essas metas sejam alcançadas? Eu sempre pergunto para as pessoas, quando estamos em uma sala ou em uma palestra, eu sempre dou um exemplo muito interessante. Se eu pedir para você atravessar em uma viga de ferro de 40 cm que está no chão, uma viga que tem 30 metros de comprimento, para você andar nela de lá para cá, umas duas vezes. Olha, eu não tenho dúvida que você vai conseguir ir para lá e voltar, não tenho dúvida. Duas, três vezes, quantas vezes for necessário. É claro porque a viga está no chão, com certeza você vai se equilibrar muito bem, não vai ter problema nenhum, vai ter espaço para andar em cima dessa viga de ferro. Mas se eu dizer para você, agora nesse momento, essa viga está entre dois prédios, em cima de um prédio e no outro, e vou fazer a mesma proposta para você, porque você conseguiu andar no chão, com certeza você também vai conseguir andar em cima dessa viga. Você andaria? Você teria coragem de, a 30 metros, 50 metros de altura, andar de um prédio no outro, em cima de uma viga que você já andou no chão, então acredito que não teria problema. A maioria das pessoas dizem que não. Ah, eu tenho medo de cair, ah, eu não sei, de repente eu olho para baixo, eu fico com medo e desequilíbrio e caio. A maioria das pessoas falam isso. Agora, se eu dizer para você que do outro lado do prédio, seu filho ou sua filha está prestes a cair se você não for ajudar. Aí eu te pergunto, você atravessaria essa viga? Eu tenho certeza que você está falando assim, é claro. Então, esse é o motivo nobre. Você tem que amarrar as suas metas no motivo nobre. Ninguém vive sem motivo, né? Ninguém vive. O que que é motivação? O que que é motivação? É o motivo para você viver. As pessoas que se entregam, as pessoas que, diante de uma doença, de uma dificuldade que se entregam, são pessoas que acabam partindo mais rápido do que aquelas pessoas que lutam, aquelas pessoas aguerridas, aquelas pessoas que falam, não, eu não posso partir agora porque eu tenho algo a fazer ainda, eu não concluí os meus objetivos aqui nessa terra ainda. Então, você tem que amarrar os seus objetivos, amarrar as suas metas em algo valioso. Lembra do prédio? Seu filho está de um lado e você do outro. E aquela viga entre um prédio e outro. Eu não tenho dúvida que você, quando tem um motivo nobre, quando acredita que é possível, você faz coisas que muitas vezes nós duvidamos que nós fazemos. Muitas pessoas vivem 30, 40, 50, 70, 90, 100 anos, mas viveu somente por viver. Não teve um motivo nobre, não teve objetivo, não teve vontade. Um motivo nobre faz você acordar cedo e levantar e falar, puxa, eu tenho um objetivo a cumprir, eu tenho uma meta a cumprir, eu tenho algo que eu tenho que cumprir, porque eu tenho motivo, eu tenho motivação. Pessoas sem motivação, pessoas sem motivos, é aquelas pessoas que, diante de um problema, só enxergam o problema. E aí eu pergunto para você, nesse momento que você está vivendo, que o mundo está vivendo, você tem olhado somente para o problema ou você tem olhado para a solução? Você está focado nos problemas ou você tem buscado uma solução? Pessoas que têm metas e sonhos e objetivos não se intimidam pelo problema. O problema, quando surgem, é mais um obstáculo a ser vencido. O problema, quando aparece, é mais um obstáculo a ser vencido, porque as pessoas não se intimidam, eles têm algo maior, eles têm algo que motiva, que busca energia lá do fundo e vai para cima e consegue. quantas histórias de pais que formaram filhos, médicos, filhos, advogados, dentistas e outras profissões que jamais ele por si conseguiria, mas ele trabalhava, ele buscava, ele tinha um motivo nobre. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, amarre as suas metas em um motivo nobre. Amarre suas metas onde você possa ter a convicção que você vai vencer, porque existe algo maior do que os problemas que podem surgir. isso pode ser na sua vida pessoal, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. Sempre coloque um motivo para você buscar seus objetivos. Não se entregue. Pessoas sem motivos são pessoas que reclamam de tudo. Pessoas sem motivos são pessoas que vê problemas em tudo. Pessoas sem motivos são pessoas que criticam, que só enxergam problemas. Pessoas sem motivos são pessoas que desanimam, que nunca terminam aquilo que começam. Começa a ler um livro, para logo em seguida. Começa a ir na academia, para logo em seguida. Começa a estudar, para pouco tempo. Essas pessoas não têm motivo para poder continuar. Olha como é importante você definir as suas metas. Ah Eduardo, eu tenho 60, 70 anos, não importa a sua idade. Você pode ter 15, pode ter 60, pode ser 70, 90. Se você definir muito bem definidas as suas metas, eu tenho certeza que você vai ter uma energia, você vai ter força, você vai ter convicção, você vai ter fé. A fé é muito importante. O que é a fé? Você acreditar no impossível. A fé em Deus. Não estou aqui falando de religião, mas naquilo que você acredita. É muito importante você ter essa convicção de uma forma que vai buscar as energias lá de dentro e fazer com que você realize seus sonhos e as suas metas. Os grandes realizadores, as pessoas de sucesso, as pessoas que já conquistaram muito. Foram pessoas que tiveram seus objetivos e suas metas muito bem definidas, muito bem claras. E não importaram a circunstância que estavam vivendo. Não importaram o momento que estavam vivendo. Eles buscaram. Eles acreditavam. Eles não davam ouvido para as pessoas negativas. Eles não andavam com pessoas negativas. Tem gente que é impressionante. É tão negativo, tão negativo que ele chega perto de você e você começa a abrir a boca. Ele rouba a sua energia. Fica longe de pessoas negativas. Não deixe de buscar enriquecer seu conhecimento. Isso vai fazer toda a diferença e vai mostrar um mundo de oportunidade para você buscar aquilo que você deseja. E estou falando não importa a sua idade. A gente vê tantas notícias de pessoas que se formaram em uma faculdade com 70 anos, com 60 anos ou mais. Não importa. O que é importante é o seu sonho, é o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? De repente você tem um sonho de comprar uma casa. Amarre isso. Eu preciso comprar essa casa. Então eu vou definir como sonho, como objetivo, mas eu vou conquistar essa casa. Ou fazer uma viagem de repente. Olha, eu quero viajar fora do país. Ou eu quero conhecer o Brasil, que tem lugares maravilhosos. Ou sei lá, de repente comprar um carro novo. Olha, eu quero ter um carro do meu sonho. Amarre as suas metas e seus objetivos nos seus sonhos. Defina muito bem, claro, né? O que você gostaria de conquistar? O que você gostaria para sua vida? O que você gostaria para sua família? O que você gostaria de colocar como meta na sua vida? Amarre isso. Deixa ali. Todo dia quando você levantar, você vai lembrar. Puxa, eu vou para o meu trabalho. Ou eu vou executar tal serviço. Ou eu vou fazer tal coisa. Porque eu tenho metas e objetivos muito bem definidos. Eu tenho um objetivo. Eu tenho que chegar em determinado local, né? Todos nós temos sonhos. Todos nós, né? E tem que sonhar grande. Aliás, pessoal, a gente vê muitas pessoas sonhando muito pequeno. Deus já nos capacitou com tudo aquilo que nós precisamos. Está dentro de você e de mim toda a sabedoria, toda a inteligência, toda a capacidade de realizar tudo aquilo que você quer. Então, não sonhe pequeno. Sonhe grande. Acredite. Tenha convicção, tenha fé, tenha certeza que você vai chegar lá. Você vai atingir seus objetivos. Eu não tenho dúvidas. Quando você acredita, não tem dúvidas. Mas lembre-se. Suas metas têm que caminhar junto com os seus sonhos e com a estratégia que você vai ter para poder buscar essa realização. Não adianta você ter uma metas. Não adianta você ter sonho e sentar no seu sofá e esperar que alguém vai bater na sua porta e falar Olha, vim aqui trazer uma oportunidade para você. Olha, vim aqui para poder resolver o seu problema da sua empresa. Ou vim aqui trazer um emprego bom para você. Gente, isso não existe. Isso é somente um sonho. As oportunidades estão para quem está preparado e corre atrás. Por isso que tem que ter estratégia. O que eu vou fazer de diferente? Quais são os meus objetivos? Isso tem que caminhar juntos. Seus objetivos e suas metas têm que estar juntos. Tem que caminhar na mesma direção. Só que jamais vai acontecer se você ficar na sua casa sentado no seu sofá ou assistindo televisão ou o que seja. Não vai acontecer. Se você não se levantar, pagar o preço. Acreditar em você. Buscar as oportunidades. O mundo está cheio de oportunidades. Ah Eduardo, mas eu não consigo pensar como que eu posso fazer para poder buscar essas oportunidades. Peça ajuda para alguém. Peça ajuda para alguém. Principalmente se alguém já conquistou algo. Nós chamamos de mentor. Peça ajuda para um mentor. Peça ajuda para uma pessoa que vai contribuir para que você possa ter uma visão mais clara daquilo que você deseja e como você pode chegar lá para conquistar aquilo que você colocou como um sonho. Peça ajuda. E mais né pessoal. O que é importante? O nosso cérebro, nossa mente trabalha com perguntas, com interrogação. Começa a se perguntar para si mesmo. Como que eu posso fazer para mudar a minha circunstância? Como que eu posso fazer para mim conquistar aquilo que eu desejo? Como que eu posso fazer para mim trilhar um novo caminho e buscar os meus objetivos? Como que eu posso fazer para mim mudar a minha realidade? Começa a perguntar para você mesmo. Às vezes, o que a gente vê muito, as pessoas não perguntam, as pessoas reclamam. Aliás, o mundo adora reclamar. As pessoas adoram reclamar. Até para puxar conversa, né? A gente reclama. Nossa, está calor hoje, hein? Nossa, está frio. Nossa, e essa chuva. E nossa, e esse coronavírus. Nossa, e esse governo. E nossa, esse prefeito. E nós reclamamos de tudo. Tudo. O ser humano gosta de reclamar. E nosso cérebro nunca vai entender um caminho quando você só reclama. Só murmura. A nossa mente vai entender quando você perguntar. Qual é o caminho que eu posso percorrer para atingir meus objetivos? Qual é o caminho que eu posso trilhar para atingir os meus objetivos? Quando você começa a perguntar, o seu cérebro começa a trabalhar e a buscar essas respostas. Mas o que é importante? Mas mesmo assim, peça ajuda para as pessoas. Olha, eu tenho um sonho, tenho uma meta. O que você acha disso? Eu... Mas a única coisa que nós recomendamos. Cuidado com quem você pede ajuda. Às vezes as pessoas que a gente acha que vai nos ajudar, elas acabam tendo mais inveja do que vontade de ajudar. E torcendo para que não dê certo. Peça ajuda para as pessoas certas. Aliás, peça ajuda para quem não tem nada a ganhar ou perder com isso. Porque às vezes nós vamos pedir ajuda para as pessoas próximas. E as pessoas próximas têm a ganhar ou perder. Então está emocionalmente envolvido num problema que não vai poder te ajudar. Que não vai poder te dar uma opinião para você realizar o seu sonho e suas metas. Então peça ajuda. Tenha humildade para pedir ajuda. Uma pessoa de sucesso, uma pessoa que vence as adversidades, são pessoas que têm humildade para pedir ajuda. Aí eu pergunto para você, com quem você tem conversado? Com quem você tem dialogado sobre alguns objetivos que você tem na sua vida? Será que essa pessoa está preparada para te ajudar? Será que essa pessoa está pronta para poder te mostrar um caminho, te mostrar uma possibilidade? E aí, sempre questione em forma de interrogação. O que eu tenho que fazer diferente? Até hoje eu trilhei esse caminho. E se eu for por esse caminho? Mas peça ajuda. Olha, eu estou pensando em ir por esse caminho. O que você acha? Olha, eu estou pensando de uma maneira diferente. O que você acha? De repente você que está me assistindo é um lojista, é um empresário, ou um funcionário, ou mesmo uma dona de casa. Eu estou falando para todos vocês hoje, que estão sentindo na pele o momento que nós estamos passando. Ou você que é um funcionário que perdeu o emprego. De repente é uma oportunidade de você começar a pensar em como você pode trabalhar, como você pode começar a iniciar um projeto seu, um sonho seu de ter uma empresa, de ser autônomo, executar um serviço que você tem habilidade. De repente é um momento. De repente é a hora de você começar a pensar diferente. Mas sempre questione a sua mente. Sempre pergunte em forma de interrogação. Pense de forma diferente. Todo mundo está pensando igual, mas agora eu preciso pensar de outra forma. Como que eu posso pensar? Que caminho que eu posso percorrer? De que maneira eu posso caminhar nesse momento? E aí? Quais são os seus objetivos? Pense em novas estratégias. Pessoas de sucesso são estrategistas. Ela sabe onde está. Eu estou aqui hoje, mas eu quero chegar ali. Eu estou aqui hoje, mas eu tenho certeza que eu posso buscar os meus objetivos. Como que eu posso fazer? De que maneira? Encare como um desafio. Não, eu vou vencer. Não importa. Não se entregue. Não se entregue aos pensamentos negativos. Não se entregue às pessoas negativas. Corra atrás. Encare as metas como um desafio. Eu vou vencer. Eu vou correr atrás. Isso começa a surgir. Você começa a buscar energia. Você começa a ter ânimo. E eu tenho certeza que você vai conseguir atingir seus objetivos. Não olhe para trás. Olhe para frente. Tem pessoas que... Ah, mas eu sempre vim de uma família humilde. Nunca tive. Nunca consegui. Não importa de onde você veio. E não importa onde você está. O que é importante nesse momento? Aonde você quer chegar. E de que maneira? Quais caminhos que você vai percorrer para chegar até os seus objetivos. E é claro, pessoal. O que é importante nesse caminhar? É a motivação. É a convicção. É a certeza. É a fé. É a determinação. É ser positivo. Mesmo que a televisão está falando. Olha, morreu 1.500. Tudo bem. Nós ficamos tristes com essas percas. Mas eu tenho que continuar caminhando a minha vida. Vamos lá. Vamos. Eu não vou me deprimir com nada que possa roubar. a minha motivação. Eu não posso me contaminar. Não esquece. A televisão tem trabalhado muito. Imagens negativas. Isso faz um mal grande para a nossa alma. Para o nosso emocional. As pessoas estão deprimidas. As pessoas estão passando por grandes dificuldades porque estão deprimidas. E aí, pessoal. Quando você admira seu combustível. Quando você tem a certeza aonde você quer chegar. Eu não tenho dúvida que você vai chegar lá. Eu não tenho dúvida que é uma questão de horas para você alcançar o seu objetivo. E todos os dias você tem que pensar. Todos os dias você tem que alimentar isso. Sabia que a caminhada é diária. Dia após dias. Separe essas metas. Divida essas metas diárias. Olha. Hoje eu caminhei mais um pouco no meu objetivo. Na minha meta. Hoje eu dei mais um passo. Hoje eu busquei mais uma oportunidade. E vai aparecer pedras no caminho. Vai aparecer dificuldades. E nós temos que entender que é natural isso. E aí você tem certeza que você vai tirar essas pedras. Vencer essas adversidades. E vai conseguir atingir seus objetivos. Mas se for necessário. Peça ajuda. Peça socorro para alguém que possa contribuir. Para alguém que possa te ajudar a buscar seus objetivos. Nunca desista. E para terminar eu quero contar uma história que aconteceu. Há uns 45 anos atrás. Numa casa. Precisamente numa mesa. Numa cozinha. Ao redor de uma mesa. Estava uma família. E ali aquela família. Pai e mãe. Cinco filhos. Tendo dois filhos muito pequenos. Discutia um momento muito difícil. Um momento em que aquela família. Passava por uma necessidade. Até do alimento básico. E aquela mãe com toda autoridade. Relatava um fato. Que colocava aquela família. Num estado total de sobrevivência. E aquela mãe relatava. Que aquele dinheiro que aquele pai. Ganhava. E aquele irmão mais velho. Não era suficiente. Para colocar o básico. Na comida. Na mesa daquela família. Não era suficiente. Para comprar. Uma roupa decente. Na época do frio. Ou um sapato. E muitas vezes. Aqueles filhos. Iam para a escola. No inverno. Sem uma blusa decente. Ou chinelo de dedo. E aquela mãe. Com toda autoridade. Reclamava. Falava de um fato real. Que estava acontecendo. Naquela casa. E aquele ambiente pesado. Aquele ambiente carregado. Naquele momento negativo. E num determinado momento. Aquele irmão mais velho. Virou para sua mãe. E disse. Mãe. Por que a senhora não faz alguma coisa então? A senhora é nova. Faz alguma coisa. Sei lá. Vai fazer salgadinho. Vai vender coxinha. Vai vender salgado. E de repente. Ficou. Naquele ambiente. Um silêncio. Aqueles dois irmãos. Abaixo daquele irmão mais velho. Olhou para o seu irmão. Disse. Que falta de educação. Com a sua mãe. Que que é isso? Como é que você fala isso para a mãe? Você não tem direito de falar isso. Mas como uma luz. Que desceu naquele momento. Na cabeça daquela mulher. Ela parou. Pensou. E falou. Sabe que eu vou fazer isso mesmo? Eu tenho saúde. Eu posso fazer. E no outro dia. Ela já começou. A aprender. A fazer aqueles salgados. Ainda disformes. Aqueles salgados. E ela começou. A vender aqueles salgados. Colocou uma mesa na frente da sua casa. E começou. As pessoas começaram a passar. A comprar os salgados. E as pessoas começaram a encomendar para festa. Para bares. E o dinheiro daquele salgado. Fez toda a diferença. Naquela família. O dinheiro daquele salgado. Começou a alimentar melhor aquela família. O dinheiro daquele salgado. Começou. A vestir melhor aqueles filhos. O dinheiro daquele salgado. Reformou aquela casa. O dinheiro daquele salgado. Fez toda a diferença. Eu conto essa história. Eu conto essa história. Porque aquela mulher. Era a minha mãe. A dona Sofia. Que há três anos. Não deixou. Mas a dona Sofia. Deixou um exemplo. Que quando você queira algo. Não espere que as coisas aconteçam. Comece a agir. Comece a pensar. Como que você pode mudar uma realidade. Que você está vivendo hoje. Para de reclamar. Defina seus objetivos. Defina sua meta. E comece a agir. Quando a dona Sofia começou a agir. Ela não só mudou a vida dela. Ela mudou a vida das pessoas que estavam ao seu redor. E nós estamos vivendo num momento muito difícil. E agora é hora de assumir a responsabilidade. E começar a agir. Não sei qual é a sua coxinha. O seu salgado. Aquilo que você pode fazer. Mas comece a pensar. Como que você pode mudar as circunstâncias da sua família. Mudar a sua vida. Começando a agir a partir de hoje. De agora. Pense nisso. A vida é das pessoas que agem. Que definem seus objetivos. Que definem as suas metas. Não espere acontecer algo drástico. Para você tomar uma decisão na sua vida. É hoje. É agora que você pode mudar. A sua realidade. E também mudar a realidade da sua família. Muito obrigado. Eu quero agradecer também. A Cida. Que nos convidou. A Cida Cili. A toda a equipe da TV. Que nos deu assistência. E a você que está nos assistindo. Coloque em prática tudo isso. E se você realmente precisar de uma orientação. De um mentor. Meu nome é Eduardo Carvalho. Eu sou mentor. Sou empresário há 33 anos. Sou palestrante. Escritor. E diretor da KLA. E se você precisar. Meu telefone também está aí. No vídeo. E você pode nos procurar. Para uma orientação. De algo que de repente. Pode fazer a diferença para você. Muito obrigado. Fiquem com Deus. A KLA me deu uma direção. De como ficar no mercado. E atuar mais forte. Onde eu consegui. Dar um passo para frente. De querer mais. Buscar mais. E ter certeza. Que eu podia também. E é bom sempre ter. Pessoas. De conhecimento. Para estar te apoiando. Como a KLA. Toda a equipe da KLA. É uma equipe exemplar. E serve como exemplo. Para a gente.